Tá acontecendo um bagulho interessante geopoliticamente na Finlândia. Eu quero passar a palavra para o meu amigo Andrei Toríbio Tucano, maior especialista de geopolítica que eu conheço. A Finlândia e a Rússia têm uma longa história, eles são países que fazem fronteira, e durante muitos anos a Rússia foi tomando territórios da Finlândia. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Polônia e a Inglaterra e a França, declaram guerra contra a Alemanha, houve um período chamado Guerra de Mentira. Nessa Guerra de Mentira, tinha uma declaração de guerra da Inglaterra e da França para a Alemanha, e uma declaração de guerra da Alemanha para a França e para a Inglaterra, e não tinha nenhum conflito. Estavam todos os países se preparando para essa guerra que seria grande, preparando os exércitos, etc. Durante essa preparação, que foi entre 1939, o inverno de 1939, até a primavera de 1940, a Rússia se aproveitou, porque as potentes europeias estavam preocupadas na guerra que eles travariam entre eles, e depois de dominar uma metade da Polônia, eles invadiram a Finlândia com um exército muito superior. E a Finlândia, com um exército bem menor, e os caras usando de esqui e rifle, conseguiram conter os russos. Os russos ganharam muito pouco território na Finlândia. Ganhando esse território, fizeram um acordo de paz para parar com a guerra ali, porque a Rússia estava tendo muitas baixas, e a Finlândia não tinha mais exército para seguir naquela guerra. Essa guerra é chamada de Guerra de Inverno. Depois, se você quiser, joga no Google Guerra de Inverno, e você vai ver a guerra entre a Rússia e a Finlândia, o que foi uma vitória tática russa, mas demonstrou que a Rússia tinha um exército muito fraco. Essa guerra é fundamental para que depois o bigodinho, que governou a Alemanha durante 1933 até 1945, tenha decidido invadir a União Soviética, achando que o exército deles era muito fraco, visto o quanto eles apanharam para a Finlândia. A Finlândia, no meio da guerra, quando a Alemanha vai invadir a União Soviética, ela se alia à Alemanha para recuperar os territórios que ela perdeu para a União Soviética durante a Guerra de Inverno, e ela recupera. Depois, a Alemanha queria que eles seguissem até São Petersburgo, mas eles não foram até São Petersburgo porque para eles não valeria a pena. A União Soviética, então, faz um acordo com a Finlândia para que eles não se ataquem mais e assumam uma posição de neutralidade entre eles dois. E a Finlândia acata. Então, desde 1942, a Rússia não-soviética tinha um acordo para que eles não se atacassem. E a Finlândia sempre foi um buffer, um buffer state, sempre foi um tampão entre a OTAN, que era uma aliança dos Estados Unidos com o país europeu, contra a Rússia, ali no meio. Nunca saliu nem a um, nem a outro. O que era importante para a Rússia é ter países entre ela e o inimigo dela, que é a OTAN. Basicamente, a Finlândia, que era para ter sido neutra, ela falou assim, eu estou fechado com os inimigos da Rússia. Eu virei membro da OTAN. E aí o Putin falou assim, ok, beleza, prepara para sofrer. Agora explica para eles, Tucano, como é que o Putin enfiou no cu dois finlandeses nas últimas semanas? E a mídia não cobriu isso. Não tem um tempo que tanto a Rússia quanto a Belorússia estão aplicando as estáticas de guerra de guerrilha moderna, né? Então, como é que eles podem atacar a União Europeia sem lançar mísseis, sem lançar bomba? Porque assim, se a Rússia mandar uma bomba em qualquer cidade da OTAN, mandou uma bomba em Varsóvia. A OTAN vai declarar a guerra contra a Rússia. Aí fudeu, porque vai ser uma guerra de proporções catastróficas. A OTAN em Estados Unidos, Reino Unido e quase tudo em União Europeia. Vai ser uma pica gigante. Então eles não podem mandar uma bomba. O que eles fazem? Uma das ferramentas que a Rússia está usando para atacar a União Europeia é mandar imigrante ilegal. Então eles pegam os refugiados de países como Afeganistão, Iraque, Síria, Iêmen, Somália, pegam essas pessoas dos países deles, mandam para a Rússia, alimentam, não comidas, caralho. E colocam eles perto da fronteira com os vizinhos. Então no passado estava a Bielorússia fazendo ficar polônia. Como se fossem bombas humanas. As novas Human Waves, né? Antigamente a Human Wave, né? Na guerra, as ondas humanas, era quando entrava um exército de infantaria, ou seja, vinha um batalhão inteiro correndo de uma trincheira até a outra para tomar outra trincheira e tomava tiro na cabeça. Isso era uma onda humana. Primeira Guerra Mundial, vocês lembram? Trincheira aqui, trincheira aqui, eu vou correndo aqui para tomar tua trincheira e tomava tiro na cabeça. Isso era uma onda humana. Hoje, a onda humana é você mandar imigrantes legais cruzarem a fronteira do teu país para o outro país. Então na fronteira vai ter lá um arame farpado e uns policiaizinhos de arminha. Aí de repente, para esses dois policiaizinhos de arminha, vão vir dois mil, três mil imigrantes correndo, jogando papel queimado com fogo neles, roupa com fogo e tentando cruzar a fronteira. É assim que funciona, né? Joga papel queimado com fogo. É, pega a roupa, né? Gasolina, álcool queima e joga nos policiais. E se eles atirarem de volta, o que acontece, Rainha? Se a polícia atirar no imigrante tentando... Violação de direitos humanos. Exatamente. Fica feio para a Europa, né? A Europa não é toda... Direitos humanos, aceitar todo mundo, todo mundo é igual. Fica feio para eles. Então é assim que a Rússia estava atacando. A Rússia e a Bielorrússia estavam atacando os inimigos da OTAN desde que começou a guerra na Ucrânia. Era mandar esses imigrantes para a Polônia, para a Letônia, para a Letônia. Agora, todo o poder de fogo dos russos em relação a imigrantes legais foi para a Finlândia. Eu tenho que deixar clara aqui uma coisa, que a Finlândia não foi do nada que ela decidiu se juntar à OTAN. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia oficialmente e eles tinham um acordo de não agressão, pior que não agressão, eles tinham um acordo que a Rússia deveria fazer a proteção da Ucrânia contra agressões externas. E a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia, a Finlândia falou, tudo bem, a gente também tem acordo com os russos de neutralidade. Mas se eles violaram contra a Ucrânia, o que impede eles de violarem contra a gente? Fizeram um referendo interno, coisa de país da OTAN, País ali dos Estados Unidos, fazer referendo, democracia, e com 53%, a Finlândia votou na anexação à OTAN. E ao entrar na OTAN, a Rússia prometeu que eles iam se fuder, eles acharam que era um blefe e tá aí agora o efeito. Então já tem mais de um ano que a Rússia fica mandando imigrantes humanos, ondas humanas de imigrantes, pra tentar cruzar a fronteira. Tem até uma entrevista famosa do Lukashenko. é o presidente da Bielorrússia, o último ditador da Europa. E o presidente, o ditador da Bielorrússia, ele se defende falando olha, essas pessoas, elas passam pela Bielorrússia, mas elas não querem ficar aqui. Elas estão indo pra Europa. Eu não tenho culpa se os caras querem ir pra Europa e vocês estão dando abrigo pra refugiados. Agora, eu, como presidente da Bielorrússia, o que posso fazer? Eu não tenho nada, eu não tenho que me preocupar com a fronteira da Polônia, da Lituânia, etc. Eu tenho que me preocupar que essas pessoas que querem ficar aqui possam ficar aqui, mas eles não querem ficar aqui, como é que a União Europeia vai lidar com isso? Vai falar agora que imigrante não é despermitido? É complicado. Então é dessa maneira. Você tá atacando o teu inimigo com a própria arma dele. Exatamente, exatamente. Essa guerra moderna, né, da Rússia contra a União Europeia, que graças a Deus é moderna, senão nós estaremos agora indo pro fronte de batalha com um fúselo na mão a atirar contra os outros, basicamente é através disso. É você mexendo nos partidos políticos do seu oponente, fazendo com os partidos políticos mais ligados a você tenham um financiamento. É você jogar a desinformação pro teu oponente. É você aumentar o preço do gás ou desligar o gás do seu oponente que passa por você. É a guerra moderna. Então essa guerra que tá acontecendo na Ucrânia, que na verdade é da Rússia contra a OTAN, contra os Estados Unidos, o Reino Unido e grande parte da União Europeia, e tem os ucranianos apenas com um bucho de canhão, eles são a única vítima dessa guerra, são eles, né. Essa guerra tá acontecendo e a Rússia tá usando as suas armas, o que ela pode fazer, pra tentar contornar o conflito. Então a gente tá vendo agora a inflação muito grande nos Estados Unidos e na Europa. Lembrando que o povo americano, o povo europeu sempre foi rico. Não é um povo que tá acostumado à inflação, não é um povo que tá acostumado a desemprego e tá tendo que lidar com isso. Porque a Rússia sempre foi pobre. A Rússia sempre foi um país rico com população pobre. Então pra eles, inflação não é um bicho de sete cabeças. Pro americano é. Pro europeu é. não, cara, eu tava sério, eu tava sério, eu tava sério. O babaco, o babaco, eu olhei pra cara do careca e eu vi ele segurando a redada. Aí eu vi, aí eu vi assim, Tá ligado naquela cara de livro que você coloca no livro? Cara, o papo tá muito bom, o conteúdo tá muito bom, mas o pessoal do chat é muito frio da puta. Você, cara, fala assim, eu vou dar choque no seu sistema, por favor, mano. Eu vou dar choque no seu sistema. Cara, igualzinho, Raião. Até. Igualzinho, mano. Caralho, você já assistiu o Super Choque? Já. Caralho, você é igualzinho a voz do Super Choque. Cara, já falaram isso que você tem a voz do Super Choque. Caralho, caralho, já lhe perguntaram se você era o doblador do Super Choque. aracina top 10 aqui, não sei o que você faz.